No vídeo de hoje, vou revelar o segredo de como criar a sua loja na Shopee em 2022. Sim, no vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo para você começar na Shopee da maneira correta. Então fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá meus empreendedores, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, eu gostaria de convidá-lo a fazer parte lá do meu grupo do WhatsApp, onde de tempos em tempos eu abro para interação, peço sugestão de temas e tiro dúvidas. Caso você queira participar, o link está no primeiro comentário fixado. Agora, sem mais delongas, vamos lá. Eu recebo com muita frequência mensagens de Cauê. Qual é o melhor caminho para começar? Cauê, o que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? Como que eu faço para crescer a minha loja o mais rápido possível? Então, por conta disso, no vídeo de hoje, a gente vai conversar tudo sobre isso. Eu vou mostrar para você como que eu faço quando eu vou começar uma conta no zero na Shopee. De fato, eu vou explicar passo a passo tudo o que eu faço e tudo o que eu faria se eu estivesse acessando aí a sua conta. Então, tenha certeza que esse vídeo vai ser muito importante para você. E devido à importância, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aqui no vídeo. Tanto um quanto o outro é de extrema importância para mim. E, além de ser muito importante, mostra para o YouTube o tão quanto somos relevantes. E, se você ainda não é um inscrito do canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber sempre vídeos de qualidade. Agora, eu vou lá para o meu computador e de lá continuamos. Eu já estou aqui no meu computador e agora vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Você vai começar a vender agora na Shopee? É importante não pular nenhuma etapa aqui que eu vou explicar. Se você já começou a vender, no caso, já fez o seu cadastro na Shopee, já inseriu um produto, é importante também que você assista esse vídeo, mas, muito provavelmente, em algumas etapas aqui, você já tenha feito ou pulou. A primeira importância, tá? Então, vamos dizer que aqui é uma linha lógica, é uma linha que você deve seguir, uma metodologia. Você deve fazer isso passo a passo, sem pular. E o primeiro passo que você não deve pular é conhecer as regras da Shopee. Você precisa saber o que você pode e o que você não pode fazer. Mesmo que seja chato fazer isso, é importante você ler as diretrizes da Shopee ou as políticas da Shopee. E é muito fácil de você encontrar. Basta você acessar o site da Shopee, descer até o rodapé aqui do site, que você vai encontrar políticas Shopee. Então, aqui você vai entender o que você pode e o que você não pode fazer. Uma vez que você conheceu as regras, você entendeu as regras, você pode marcar aqui como concluído. Não é verdade? Vamos aqui marcar aqui como concluído. Depois disso, você precisa conhecer o mecanismo de comissão e frete da Shopee. É muito importante que você conheça. Eu vou explicar aqui um pouco resumido. Mas tem um vídeo aqui no canal que eu ensino passo a passo como é que isso funciona. O card vai aparecer aqui em cima e o link está na descrição. Então, depois, se fizer sentido, caso ainda não tenha ficado claro para você, você pode ir naquele vídeo lá. Vale ressaltar que aqui é uma linha lógica. Tudo isso aqui eu já expliquei em outros vídeos. Mas, na verdade, agora o que eu estou fazendo? Eu estou te dando um caminho, um passo a passo. Então, vai ter muito link na descrição que, ao término desse vídeo, você vai precisar assistir os outros vídeos caso, de fato, você queira que a Shopee mude a sua realidade. Tá bom? Então, é muito importante isso. Como que funciona o mecanismo de comissão e frete? A primeira coisa que você precisa entender é que a comissão e o frete estão ligados um no outro. E você vai entender isso agora. Dentro da Shopee, existem dois tipos de comissão. A comissão de 14%, que é o padrão, aonde você vai pagar 14% sobre cada venda dentro da Shopee. E, estando neste grupo de comissão, você não consegue oferecer nenhum frete grátis para o cliente. 100%. Você vai conseguir disponibilizar alguns cupons de 50% de comissão. Quando você está no programa de frete grátis extra, que aí você paga 20% de comissão, ou seja, já é o segundo grupo de comissão. Então, tem o de 14% e tem o de 20%. O 14% é o padrão. O de 20% é o programa de frete grátis extra. Aí sim, o cliente tem alguns cupons por mês que ele vai poder utilizar na sua loja. Ele tem determinados cupons 100% gratuitos e determinados cupons com 50% de desconto. Vale ressaltar que existe um valor mínimo de compra para o cupom ser ativado. Então, na comissão de 14%, para o cliente utilizar o cupom dele de 50% de desconto, a compra dele com você precisa ser a partir de R$59. Já no programa de frete grátis extra, que é 20%, a compra do cliente com você precisa ser a partir de R$39 para que seja ativo o cupom de frete grátis ou o cupom de 50%. Basicamente, é assim que funciona. Eu não vou me aprofundar muito, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E já tem um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Lembrando que o link está na descrição. Ao término, você vai lá e assiste caso ainda não tenha entendido ou não ficou completa a informação ainda para você. Uma vez que você conhece as regras da Shopee, você conhece o mecanismo de comissão e frete da Shopee, vou marcar aqui também como ok, a gente vai cadastrar a sua conta na Shopee. Você precisa fazer um cadastro de vendedor. Se você tem um cadastro de comprador, você precisa fazer o cadastro de vendedor. Mas antes de fazer o cadastro, você precisa entender um ponto muito importante. Dentro da Shopee, você pode fazer o cadastro até o dia de hoje, 19 de 10 de 2022. Você pode fazer o cadastro tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Ah, mas Cauê, existe diferença? Sim, existe diferença. Principalmente no método de recebimento. Quando você faz o envio do produto para o cliente, em algum momento você vai receber por aquele pagamento, por aquele envio. Você vai receber o dinheiro daquela compra que o cliente fez. Quando você está cadastrado no CNPJ ou na pessoa jurídica, você recebe mais rápido esse dinheiro comparado a uma pessoa que está no CPF ou na pessoa física. Então, por exemplo, como é que funciona o recebimento na Shopee? Você vai postar o produto para o cliente. Depois que chega na casa dele o produto, em até 7 dias o dinheiro fica disponível para você na pessoa jurídica. Perfeito? Resumindo, é assim. Na pessoa física são 14 dias, ou seja, o tempo dobra. Digamos que o cliente comprou hoje, segunda-feira, e ele recebeu o produto na quarta. Até a outra quarta-feira, na pessoa jurídica, você vai receber esse dinheiro. Se for na pessoa física, aí são 14 dias, no máximo 14 dias para você receber esse dinheiro. Além disso, quando você é vendedor CNPJ, quando você bater 90 dias e outras métricas da Shopee, você recebe o selo de vendedor indicado. O que é o selo de vendedor indicado? É o selo que destaca os vendedores que entregam uma performance acima dos demais. Quando você está na pessoa física, por mais que você bata todas as métricas, por mais que você bata algumas métricas, você vai ficar impedido de bater uma métrica, que é ser pessoa jurídica. Então, basicamente, essa é a diferença. A minha opinião, se você puder começar como CNPJ, é o melhor caminho. Caso não tenha como, vai na pessoa física. O importante é começar. Antes de finalizarmos esse tópico, esse assunto, vale ressaltar que o fato de você ser CNPJ, não necessariamente você é obrigado a emitir nota fiscal no começo. Quando você abre sua conta na pessoa jurídica, a emissão de nota fiscal é opcional. Só passa a ser obrigatório quando você sai dos correios para as transportadoras. Mas, de uma forma bem resumida, é assim que funciona. Pô, já conheço as regras, já conheço a mecânica de comissão em frete grátis, já entendi como que funciona a pessoa física e a pessoa jurídica dentro da Shopee. Agora, de fato, você vai aprender a fazer um cadastro na Shopee. Existem aí dois cadastros, um de vendedor e um de comprador. Se você já tem um cadastro de vendedor, você precisa fazê-lo novamente agora como comprador. Tá bom? Então, você vai acessar aqui a central do vendedor, que fica do lado esquerdo, em cima. Você vai ser direcionado para esta página aqui. E você vai clicar em criar nova conta. Clicou em criar nova conta. Você tem a opção de se cadastrar com o número de telefone, com o seu Facebook ou com o seu e-mail da Google, o G-E-mail. Eu vou colocar aqui o número de celular. Já coloquei aqui o número de celular. Você vai clicar aqui em Próximo. Vai pedir para verificar se você é um robô ou não. Pode ser que apareça isso, pode ser que não. E eu vou receber uma notificação pelo WhatsApp. Caso o seu número de telefone não tenha o WhatsApp, você pode selecionar outro método. E provavelmente você vai receber uma ligação ou vai receber uma SMS. Eu vou clicar em enviar e vou colocar o código. Depois eu vou clicar em verificar. Agora vai pedir para eu colocar uma senha. Eu vou colocar a senha. Lembrando, a sua senha precisa ter pelo menos um caractere minúsculo, pelo menos um caractere maiúsculo, de 8 a 16 caracteres e apenas letras, números e pontuações comum podem ser utilizados. Agora eu vou clicar em cadastrar. Você criou uma conta da Shopee com sucesso. Com o número, você será direcionado. E agora eu vou ser direcionado aqui para continuar a configuração. Bem-vindo a Shopee. Para começar, faça o cadastro como vendedor Shopee e preenche algumas informações necessárias. Começar o cadastro. E aqui você vai selecionar se é pessoa física ou se é pessoa jurídica. Se você for começar com o seu CPF, você vai selecionar loja pessoal. Se você for começar com o CNPJ, loja empresarial. Então você vai selecionar uma das duas e vai para o próximo. E se for pessoa física, você vai preencher nome completo, nacionalidade, CPF, data de nascimento. Então aqui são informações pessoais suas. E aqui embaixo são informações da loja. Por exemplo, o nome da loja, o endereço, o nome, o telefone, o endereço, de onde vai sair os seus produtos. Você vai colocar o e-mail. Agora, se você for cadastrar como pessoa jurídica, seleciona aqui, loja empresarial, próximo, e você vai preencher os dados da sua empresa. Então, o nome empresarial, que é a razão social, o CNPJ, contribuição por ICMS, não contribuinte. Ou seja, se você tem inscrição estadual ou não tem, normalmente, para você vender online, você precisa ter a inscrição estadual. Você vai colocar ela aqui. O endereço que consta no contrato social da sua empresa ou no cartão CNPJ. E embaixo, as informações dos sócios. Vale ressaltar uma coisa bem importante. Por favor, preencha os campos abaixo para todos os sócios majoritários. Sócios que possuem 25% ou mais de participação. Então, caso a sua empresa tenha mais de um sócio e esse sócio tenha mais de 25% da empresa, você precisa colocar ele também aqui em Adicionar Sócios. Depois disso, as informações básicas da sua loja, como o nome da loja, o nome, o telefone e o endereço de onde vai sair os seus produtos, o e-mail da sua loja e tudo mais. Depois de tudo preenchido, você vai clicar em Enviar. Seja na pessoa física ou na pessoa jurídica. Uma vez que você enviou o formulário, a sua parte está pronta. Agora você precisa aguardar a Shopee. E a Shopee, dentro de minutos, ela vai enviar o e-mail dizendo que está tudo ok e o seu acesso está liberado. Normalmente, demora de 30 minutos a uma hora. E aí você vai ter todo o acesso à central do vendedor, você vai poder começar a iniciar o cadastro de produtos e tudo mais. Então, é desta maneira que você faz o seu cadastro dentro da plataforma. Perfeito, já fizemos o cadastro da nossa conta aqui na Shopee. Agora eu vou marcar aqui como feito. Agora aqui a gente vai ramificar. A gente tem dois caminhos. O caminho para quem já tem um produto, ou seja, já tem uma loja física, já conhece um pouco do mercado, tem um produto ali, que ele conhece o fornecedor, conhece o fabricante. E também tem aquela pessoa que não tem nenhum produto, não sabe o que vai vender na Shopee. Aqui a gente vai agora meio que ramificar. Vamos dividir um pouco isso aqui. Caso você já tenha um produto, ou já conhece, ou já tenha uma noção de um produto que você queira vender, a primeira coisa que você precisa fazer é a validação do produto. Você precisa validar esse produto antes de fazer um cadastro, antes de qualquer coisa. Cauê, por que eu preciso validar esse produto? Você precisa validar para identificar dois pontos extremamente importantes. O tão quanto esse produto é procurado, ou seja, qual é a demanda dele, e qual é a procura desse produto, e o tão quanto você é competitivo na questão de preço. Você precisa ter um preço mínimo de mercado para que você consiga vender. C. Durante a validação, algum desses dois quesitos você for reprovado, na minha opinião, você não pode nem persistir em continuar com esse produto. Você deve procurar um outro produto que bata esses dois quesitos. definitivamente você precisa validar esse produto, verificar o tão quanto ele é procurado, e o tão quanto ele é competitivo na questão de preço. Você jamais pode seguir sem fazer essa validação. E aqui no canal tem um vídeo que eu ensino isso passo a passo. É muito importante que, ao término desse vídeo, você assista aos demais, e especificamente esse. O card vai aparecer aqui em cima, e o link está na descrição. Por favor, é muito importante. A validação do produto é a chave para o seu sucesso. Tudo o que você fizer validado, as suas chances de conseguir vender, escalar essas vendas, elas ficam grandes. Se você não validar, ou seja, fazer no escuro, você basicamente pode estar nadando para qualquer direção. Você não sabe. Se você fizer a validação, e desses dois parâmetros, você passar em um, ou passar em nenhum, você não pode de maneira alguma continuar com esse produto. Porque fatalmente você vai fracassar. Tenha certeza disso. Pô, já validei o produto. Aí você vai para cadastrar o produto. Mas antes de passarmos para essa etapa, vamos conversar com quem ainda não tem um produto. Quando você não tem um produto, você precisa então fazer uma pesquisa de mercado. Você precisa também identificar na sua cidade quais são os pontos fortes. Eu sei que dependendo da localização geográfica, as dificuldades aumentam. Por exemplo, quem está dentro da cidade de São Paulo vai ter muito mais possibilidades, muito mais opções e condições de conseguir um bom produto através de um bom fornecedor ou através de um bom fabricante comparado a uma pessoa que está no interior. Mas toda cidade, normalmente toda cidade tem uma fábrica. Ela tem ali um polo, que é o que carrega a cidade. Procure identificar na sua cidade quais as fábricas que tem lá. Entre em contato com eles, verifique a possibilidade de adquirir os produtos dele para comercializar na Shopee. Vai lá, como diz, conversa, vê os preços, pegue os preços, faça a validação do produto. Faça a validação do produto. Caso dentro da sua cidade não tenha essa opção, procure por cidades vizinhas para fazer esse tipo de abordagem. Pô, nas cidades vizinhas não tem? Aí você pode partir com um dropship, por exemplo. Você pode ver de um outro estado, mercado de outro estado. Eu conheço pessoas, inclusive aqui de São Paulo, São Paulo capital, que vende na Shopee roupa infantil que compra de Santa Catarina. Porque Santa Catarina é um polo muito forte para roupa infantil. Ou seja, ele deixou de pegar daqui de São Paulo para pegar em Santa Catarina. Existem obstáculos? Existem dificuldades? É óbvio que existem. Mas só vai conseguir quem de fato se dedicar, quem de fato correr atrás, quem de fato quer que as coisas aconteçam. Por exemplo, essa pessoa. Pô, ela mora na cidade de São Paulo e compra direto de Santa Catarina. É muito mais difícil do que pegar aqui de São Paulo. Só que provavelmente ela tem um preço muito melhor. Ela correu atrás, ela pagou os riscos que isso poderia ocorrer. E só vai conseguir quem paga para ver. Literalmente no ditado, paga para ver. Então você precisa se dedicar, persistir, correr atrás para que as coisas funcionem. Uma vez que você encontrou um fornecedor, você vai verificar quais os produtos que ele comercializa. Vai ver os preços dele. E aí você vai fazer a mesma validação de produto. Você vai ver o tão quanto o produto é procurado e o tão quanto você é competitivo. O seu fornecedor te passou uma lista de 300 produtos. Faça a validação deles, um por um. Vai gastar tempo? Vai. Vai ser difícil? Vai. Vai ser chato? Vai. E quem disse que não seria? Entende? Quem disse que não seria? Nenhum momento, nenhum vídeo meu, você vai ouvir eu dizer que as coisas acontecem fácil. Que as coisas acontecem da noite para o dia. Que as coisas... Você trabalhando uma hora por dia, as coisas vão acontecer. Nunca isso vai acontecer. Então faça a validação dos produtos. Para quem já tem produto e para quem ainda não tem, a partir do momento que encontrou um produto, valide. Não prossiga sem validar. Pô, validei o produto, Cauê. Eu sou competitivo na questão de preço. Ou seja, eu tenho um preço de mercado. Lembrando que ser competitivo não significa ter o menor preço. Significa que você precisa ter um dos menores preços. Ou seja, ter preço de mercado. Um preço justo ali, coerente com seus concorrentes. E também validou o preço. Pô, Cauê, meu produto também, ele tem uma boa procura. Conforme você ensinou naquele vídeo. Perfeito. Tudo o que você fizer daqui em diante vai fazer sentido. Tudo o que você fizer daqui em diante vai ter resultado. Desde que você persista, você foque e você trabalhe muito para que isso aconteça. Pô, validei o produto. Agora precisamos cadastrar o produto. Você precisa entender e aprender as técnicas de cadastrar produto. Não é simplesmente lá pegar uma foto e colocar, escrever lá o nome do produto como título, colocar qualquer descrição. Enfim, existe técnica. E você precisa aprender essas técnicas quando for cadastrado o seu produto. Eu não vou explicar aqui para que o vídeo não fique 30, 40 minutos. E também para eu não ser redundante. Aqui no canal também tem um vídeo que eu ensino como que você faz o cadastro dos seus produtos passo a passo, como que você escreve o título, como que você utiliza as palavras-chave para o seu título, como que você cria a capa, como que você ganha relevância, como que você dá relevância para o seu anúncio através da capa, através do carrossel de imagens, como que você faz a descrição do seu anúncio, como que você otimiza a descrição do seu anúncio com o seu título do seu anúncio, como que você gera benefícios para os seus clientes através das promoções, como que você também adquire avaliações para os seus anúncios, para os seus produtos. Você precisa fazer um anúncio impecável. Entenda-se que nos dias de hoje, vender na Shopee, fazendo arroz com feijão, já não funciona mais. Você precisa entregar mais do que isso. otimizar e cadastrar o seu anúncio da melhor maneira possível faz parte desse processo. Então, o vídeo que eu mencionei, o card vai aparecer aqui em cima e o link está na descrição. Ressaltando que, aqui neste vídeo, eu vou direcionar muitos outros vídeos para que você possa assistir depois, já que aqui é uma linha lógica e essa linha lógica precisa de outros vídeos complementares que você precisa assistir. Perfeito, Cauê. Cadastrei o produto. Então, vamos dar um check aqui que a gente esqueceu de dar o check, né? Check aqui, positivinho aqui, positivinho aqui, positivinho aqui. Pronto. Perfeito, Cauê. Já fiz muita coisa. Para você ter chegado até aqui, já foram muitos dias de trabalho. E parabéns para isso. Você já conheceu as regras. Você já conheceu o mecanismo de comissão em frete da Shopee. Você já aprendeu como que funciona conta física e conta jurídica e já cadastrou a sua conta na Shopee. Você já tem um produto. E aí você já validou esse produto. Eu não tenho um produto. Eu já encontrei um fornecedor, um fabricante, e validei os produtos dele e encontrei ali uns dois, três, que de fato, eu vou ser competitivo. Já cadastrei esses produtos conforme eu ensinei naquele vídeo. Pronto. Agora a gente vai chegar na última etapa, que é a etapa de começar o processo de vendas. não é verdade? E o processo de vendas, ele passa por dois aspectos. Sendo o primeiro, o principal, que é gerar exposição. Entenda-se que para alguém comprar do seu produto, ele precisa ver o seu produto. E para ele ver o seu produto, você precisa gerar exposição. Quando você cadastra um produto na Shopee, você tem praticamente zero exposição. E aí, conforme você for trabalhando, conforme você for fazendo algumas coisas, e conforme você for dando tempo ao tempo, você vai começar a ganhar mais exposição, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Conforme você for ganhando exposição, você vai ganhando conversão. O que que é isso? Vendas. Então, entenda que a venda é uma consequência da exposição, é uma consequência de um produto bem cadastrado, é uma consequência de um produto bem validado. Entende? É uma consequência. E aí, existem diversas maneiras de você gerar exposição para os seus anúncios. Então, você pode utilizar o Shopee Ads, você pode utilizar as ofertas oficiais da Shopee, você pode utilizar Ads de fora, você pode utilizar o Facebook, você pode utilizar o Google Ads, você pode utilizar o Facebook Ads, você pode usar a rede social vizinha do YouTube de vídeos curtos, você pode utilizar o Ads dele também. Você pode também fazer tudo isso no orgânico, também pode gerar exposição de fora para dentro gratuito. Lembrando que todos os Ads aqui, Shopee Ads, Google Ads, Facebook Ads, você investe. Ou seja, você vai pagar, por exemplo, para a Shopee Ads, em troca disso, ela vai te gerar exposição. Você vai sair de uma posição Y para primeiras posições. E aí, você vai acabar aparecendo para as pessoas. Uma vez que você passa a aparecer para essas pessoas, essas pessoas vão clicar nos seus anúncios e aí, as suas vendas começam a acontecer. Então, basicamente, é um investimento que você faz. Você vai investir em divulgação e quando você investe em divulgação da maneira correta, tem retorno. O que seria esse retorno? Vai voltar para você aquilo que foi investido mais o lucro. Ou seja, volta todo o investimento e ainda você coloca dinheiro no bolso. Quando você faz da maneira correta, quando você faz da maneira errada, você investe e acaba perdendo. Lembrando que aqui no canal também tem um vídeo sobre o Shopping Ads muito completo. O card vai aparecer aqui em cima e o link está na descrição. Perfeito? Ah, mas Calmei, eu não quero pagar. Eu não quero usar nenhum tipo de Ads. Eu quero fazer do zero mesmo, do orgânico. Eu não tenho dinheiro para investir. O que eu tenho aqui é para comprar mercadoria e vender. Então, você precisa entender que dentro do orgânico, sem investimento nenhum, você precisa de tempo. Você precisa dar tempo para que o seu trabalho no orgânico comece a surgir efeito. Quando você utiliza o Ads, você paga para chupir para gerar exposição. Quando você não faz isso, você vai precisar de um tempo para que aquilo passe a funcionar. Se você tiver a paciência e tem que ter a paciência para trabalhar com o Marketplace, porque as coisas não acontecem da noite para o dia, é um dia após o outro, dias e dias, às vezes semanas, às vezes um, dois, três meses, para que as coisas comecem a acontecer. Isso é inevitável como em qualquer negócio. As coisas não acontecem muito rápido do dia da noite para o dia. E a internet também não é diferente. Orgânico, é possível? É possível, desde que você dê tempo para que as coisas funcionem e que também você faça as coisas da maneira certa. Então, por exemplo, você pode utilizar as redes sociais para divulgar o seu produto. Comece a alimentar o seu Instagram, comece a fazer stories no seu Instagram com seus produtos, sempre mandando lá para a sua loja da Shopee ou, ah, você vai fazer um story de um produto X. Coloque lá o link do seu anúncio desse produto X no story. Utilize a rede social vizinha do Google, a rede social de vídeo curto, comece a mostrar seus produtos, comece a fazer um trabalho orgânico, comece a divulgar. Você precisa gerar exposição indiferente do que seja. Você precisa começar a mostrar os seus produtos para as pessoas. Enquanto os seus produtos não serem divulgados, enquanto os seus produtos não ficam visíveis para as pessoas olharem, não vai ter venda. É impossível você vender sem gerar exposição. Então, você precisa gerar exposição. Uma outra fonte muito boa de gerar exposição é as ofertas oficiais da Shopee, onde você participa tanto da oferta relâmpago quanto da oferta de banner. Aqui também no canal tem um vídeo específico que eu ensino você passo a passo a cadastrar os seus produtos. O card vai aparecer aqui em cima e o link está na descrição. Então, o seu foco neste momento é gerar exposição. Você vai acordar e vai dormir focado em gerar exposição. Conforme a exposição, conforme o seu anúncio passar a ser visto pelas pessoas, aí sim vai começar a conversão. As vendas vão começar a acontecer e quanto mais exposição você gerar, mais conversão você vai ter. Para você ter uma ideia, só para a gente finalizar essa parte, o mercado diz a taxa de conversão está aproximadamente entre 1,65% a 2%. Esse é o padrão de mercado. Então, vamos arredondar para 2%. Ou seja, para cada 100 pessoas que acessar o nosso anúncio duas pessoas têm que comprar. Esse é o padrão, certo? 2%. Se você quiser fazer 100 vendas por dia, todos os dias você tem que fazer 100 vendas por dia, sabe mais ou menos quantas pessoas têm que acessar o seu anúncio ou os seus anúncios? Vamos fazer o cálculo aqui. Para você fazer 100 vendas por dia, você basicamente vai precisar de 5 mil visualizações. Ou seja, 2% de 5 mil é 100. Ou seja, para você fazer 100 vendas por dia, 5 mil pessoas precisam pelo menos clicar no seu anúncio. Seguindo a regra de mercado. Tem anúncios que a taxa de conversão chega a bater 4, 5, 6, já vi 10%. Mas o mercado diz que é 2%. Então, neste exemplo, eu me baseei com o mercado. Só para você ter uma noção do tão quanto é importante você gerar exposição para os seus anúncios. Perfeito? E aí, gostou? Espero que tudo que eu ensinei nesse vídeo faça sentido para você. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, qualquer mesmo, você pode fazer um comentário aqui que eu respondo a todos. Caso não tenha, faça um comentário a si mesmo. Pode ser com uma sugestão de vídeo ou mesmo com uma elogia. Mas tanto o seu comentário quanto o seu like é de extrema importância para mim. Eu fico por aqui e até o vídeo de amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho